Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Dragon Ball Xenoverse, é o seguinte galera. Primeira coisa, mudei a roupa aqui, coloquei a roupa clássica do Goku, né, com algumas modificações. E, como vocês todos pediram, né, eu tirei aquela peruca linda do Goku, Manav. Tô aqui com meu cabelo vermelho. E hoje na batalha, galera, vocês vão poder conferir aí como que vai ser a gente se transformando em Super Saiyajin e como que vai ficar o nosso cabelo, beleza? Bom, seguinte pessoal, outra coisa que me deram uma dica, tá, é mudar o conjunto de técnicas. Deixa eu ver aqui. Carga de energia, não, isso daqui é o Ki, destruidor final. Hum, é isso daqui que pediram pra eu mudar, pra colocar o fim de semana. Bom, vamos ver, né. Era o fim de semana ou cancelar férias? Esses nomes são um pouco confusos, né, é tudo feriado aí, mano. Daí a gente acaba se confundindo, mas eu vou colocar esse e vamos ver se a gente vai se dar bem com esse ataque, beleza, pessoal? Bom, vamos aqui falar com o Tranks novamente, lembrando que no último vídeo a gente enfrentou... Eita, deu uma bugadinha ali. A gente enfrentou o Bios, né, o deus da destruição, juntamente com o Goku deus, que foi insano. Então vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui com as nossas missões com o Tranks. E vamos lá, vamos conhecer o que vai acontecer agora. Plano de Demigra? Para, Bios. Vamos ver. Reduz a vida do deus da destruição até uma certa quantidade. Eu não posso morrer. Aliás, eu nem sei se eu tenho cápsulas de vida, mas de boa. Ok, vamos tomar cuidado, Goku... Caraca, vamos tomar cuidado com ele vindo para cima da gente, né, pessoal? Aqui é um perigo. Beleza? Olha lá, galera, super saiyajin. Olha o nosso cabelo que da hora. Ah, eu vou ter que mostrar aqui para vocês, ó. Muito legal, hein, pessoal? Nem que vocês falaram mesmo. Agora ficou show, hein? Não deu muito, então... Eita, nós! Caramba, meu. Vamos para cima e vamos usar já o final de semana ali, galera. A parada é louca agora, hein? Uou! Obrigado, Tandipin. Boa! Eu nunca sabia que esse mundo até existia. Eu nunca poderia ter chegado aqui por um pouco. Você parece desatisfeito. Você não gosta do sentimento de ser um bom. Um pouco. Eu estou feliz. Mas eu amo o que eu não poderia lutar com o Lord Beerus por um pouco. Você sabe, sem ajuda. Essa alegria também seria o que seria um bom. O que você está falando? O Vegeta tem muito mais orgulho do que eu acho. O Chen Yer, ele tirou sua orgulho para proteger seus amigos. É incrível, certo? Se ferrou. Então, você tirou sua orgulho em nome de Deus. É verdade! Que isso, mano? Câmera lenta, parada. Meu Deus, eu morri. Eu nem prestei atenção na minha vida. Eu acho que eu estava levando dano, né? Enquanto eu estava naquela animação. Mas de boa, vamos lá novamente, pessoal. Um detalhe interessante. Ficou bem legal o nosso cabelo, né? Vamos lá, Bills. Um detalhe interessante. Espera! O Lord Beerus pareceu diferente agora? Você deve ter cuidado. Demigra pode tentar algo louco. Deve ter cuidado, velho. Ai, caramba. Tomei. Tomei aqui. Tá, eu tenho as capas de energia. Só vamos ser muito cuidadosos aqui porque... Tá tenso, né? Boa! Minha! Nossa, agora ferrou. Tô destreinado. Calma aí! Ô! Ô, Goku! Você acha que ele vai me ajudar aí? Seria uma boa, hein? Vamos lá, galera. Agora a gente vai detonar esse cara. Opa! Tomar um certo cuidado aqui. Espero que não siga isso, né? Se não... Toma! De novo, bem na hora que eu vou acertar ele, eu vou me bater. Tá bom. Agora vai ser mais simples a parada. Toma! Como você sente de ser um deus? Eu nunca sabia que esse mundo ainda existia. Eu nunca poderia ter chegado aqui por minha própria. Você parece satisfeito. Você não gostou do sentimento de ser um deus? Talvez. Eu estou feliz. Mas eu odeio como eu não podia lutar com o Lord Beerus por minha própria. Você sabe. Sem ajuda. E essa parada vai, ultimamente, serão sua desculpa. O que você está falando? Vegeta tem muito mais parada do que eu. E ainda... Ele tirou sua parada para proteger seus amigos. Isso é incrível, certo? Eu realmente respeito ele por isso. Então você tirou sua parada e se tornou um deus. Isso é certo! Vamos, Goku. Ajuda, mano. Ajuda, que só eu estou dando dano. Percebi isso, hein? Seu joelho. Não. Caramba. Sai daqui. Isso é incrível. Meu Deus, eu estou sem estamina ainda, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Vai tomar distância, galera. Acho que a melhor coisa é que ele... Ih, ele está seguindo. Goku, vai para cima. Sem ki nenhum, não dá para brincar aqui. Caramba. Aí, vamos bater um pouco aqui nele também. Qual que é? Agora venha. Se ferrou. Ah, eu que estou mudando ainda. Nossa, que sacanagem, velho. Nossa, mano. Ele deu um especial ali. Pô, isso aí foi sacanagem, hein? Ó, sério. Vamos carregar o nosso Ki. Ó, nem avisa que ele está jogando especial. Entendi, é porque ele está jogando no Goku, mas eu estava na frente ali naquela hora, né? Vamos carregar o Ki aqui, galera. E vamos partir para cima. Boa. Agora acho que eu peguei, hein? Aê, garoto. Opa, subi de nível, hein? Vamos voltar para o ninho do tempo, galera. Só para eu equipar aí esses novos pontos. Isso foi bom demais, hein? A gente conseguiu com tranquilidade, hein? Beleza. Personalizar. Atributo bônus. Vou colocar em vida, velho. A gente está precisando de vida. Boa. Vamos lá, Tranks. Vamos para a próxima. Essa foi muito fácil. Tentando lutar como Deus, você, de alguma forma, absorbeu o poder. Você é bem um gênio. Eu estou muito impresionada. Eu vou te dizer, você é muito forte para mim, Beerus Destruir! Oh, não! Ele é sério, morto sério Olha, mesmo Beerus tem suas fortalezas Agora ele é meu púpet Agora, você pode parar o seu poder? Não! Stop! Uh-oh É... É... É tudo over! Depois de tudo que foi destruído, o deus 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 vai governar! O que? Não é possível! E, por favor, eu conheço que você estava lá Você vê, meu amigo? Eu fico de ser atacado por você Oh, aí sim, hein, galera! Fim de Demigra, bora lá! Eu sabia que ele estava brincando, ele é muito foda para ser possuído assim por ele, né? Eu vou levar essa pessoa para a terra de terra Boa, garoto! Vamos lá! Boa! Boa nada! Vou morrer aqui, velho! Afi! Acho que aqui não vai pegar, né? Pegou! Perfeito! Vamos lá! Esse ataque é extremamente forte mesmo, velho! Pega de longe, pega bem... Agora vi vantagem, hein? Ô, Beus! Contra mim você estava mais apelão, hein? Vem então, venha! Eu acredito que eu não posso lutar nessa forma mais longa Oh, bem, isso não importa Essa batalha não deveria existir nesta terra E o mais e o mais difícil que lutarmos O maior que a distorção O tempo vai vir Cara, eu que estou levando tudo aqui, mano Ah, ele só está segurando Vamos lá, mais um Nossa, hein, cheio Perfeito, galera Eu vou tentar destruir ele com o destruidor final Ou com o Kamehameha Mas isso aí vai dar tempo Deve ser um Kamehameha Eu vou tentar destruir ele com o Kamehameha Ué, esse ataque é da... Eita! Ah, não deu, é? Muito bem. Minha missão está completa. Desculpe. O que é isso? Conseguimos, pessoal. Muito bom. Terminado. Mais um nível a gente conseguiu, galera. Bacana. Oh, bem-vindo. Ei, quem está com você? Essa situação com Demigra foi estranha. Mas isso... isso é louco! Olha, é o time nest. Há um tempo desde que eu vim aqui. Oh, eles são os patroleros de tempo que o Supremo Kai de tempo escolheram. Oh meu, Lord Theorist! Isso foi muito tempo, não é? Esse grande Demigra tentou fazer uma mentira de mim, então eu quero descobrir onde ele está. Ele está... emprisonado no frio do tempo. Mas... eu acho que... eu acho que ele pode sair logo logo. Entendi. Então ele mudou a história para criar algum tipo de descanso para ele. Ok. Então, quando ele sai, eu o destruo. Não, 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 não. Por favor, não! Senhor Beerus, por favor. Se você lutar no mundo, essa dimensão do tempo seria completamente destruída. Eu sei. Bem, ah... oh, sim! Eu vou fazer deliciosos alimentos para você se promete que você não lutar aqui, ok? Não, não, não. Eu estou desculpa, mas eu tenho medo de passar por isso. Ah? Com todo respeito, deixe-nos cuidar de Demigra. Não, ele tentou me usar. Isso é desculpa. Além disso, você pode até derrotar a Demigra? Nós definitivamente ganhamos. Por favor, apenas dê-nos... dê-nos uma chance. As vidas de todos os que eu me importo estão na linha. Hum... Hum... Senhor Beerus, considerando todas as coisas... Por que não... ...cente testá-lo? Um testá-lo? Isso pode ser bom. Vamos ver como você faz bem contra o Weiss e a mim. Ah, sim! Muito obrigado! Senhor Beerus, você quer dizer que eu tenho que lutar também? Você disse isso. Ah, ok. Ei, ei, ei! Stop! Você não pode fazer isso aqui! Go... Go... Eu não sei... Just... Go... Em algum lugar de outro! Você é tão selfish. Oh, ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há um tempo que eu visitei o Time Nest. Mas eu prefiro ficar por um pouco. Agora... Como é que você... Vem falar comigo quando você está pronto? Com o Beerus! Ah, ele está aqui, né? Vixi! Bom! Antes disso, galera! A gente vai tentar ainda hoje, tá? Mas antes disso, eu vou aumentar ainda mais a minha vida! Quero ir com uma vida bem alta para utilizar o menos possível de poções e tal! E vamos lá, galera! Eu quero visitar a loja para ver se tem alguma coisa interessante para a gente comprar por lá! Beleza? E inclusive, né, as cápsulas de energia que a gente vai precisar com toda certeza, né? Quem que é você, mano? Aff, vamos lá. Beleza. Ah, ainda não é nessa parte, é na outra ainda. Mas é isso aí, vamos passeando por aqui enquanto isso. Ó, a gente pode fazer treinamento com o Gohan e com a Videl. Pô, com o Gohan é interessante, hein, velho? Com a Videl, o que será que ela pode ensinar pra gente? Não sei, né? Tô vendo essa carinha aí, mano. Beleza. Antes de comprar os itens que a gente precisa, eu vou aqui na loja de acessórios, não, roupas, não. É naquela outra ali, ó, de habilidades, né? De técnicas, exatamente. Vamos lá. Comprar. Teletransporte. Ô, esse é legal, hein? 18 mil. Eu vou comprar esse. Super Guarda. Tá, antes de comprar eu vou ver alguma coisa aqui. Carga de poder máximo. Tá, recupera o Ki. Super Saiyajin 2. 100 mil, galera. Bem que vocês falaram que eu já tinha, né? Caraca, velho. 100 mil. É, então a ideia é não gastar nada agora, né, pessoal? Será que eu tenho coisa pra vender? Tipo, alguma coisa que valha muito? São as roupas, né? Ó, eu posso vender... Eu tenho duas, eu posso vender uma. 81 mil. Posso vender... Essas duas do Gohan, dane-se, vai. Esse daqui eu não... Ah, 200 também não vai me ajudar em nada, né? A calça do Gohan eu posso comprar de novo. Vende, vai. Não vai dar mesmo assim. A peruca do Goku eu não vou vender. Olha, se eu vendesse as cápsulas eu conseguiria, hein, galera? Eu tenho... Opa. Vamos vender essa. Essa aqui eu não tô usando. Aura também não. Essa daqui que vale mais eu vou vender três. A gente vai conseguir. Mais três dessa. Puxa vida. Duas. Ai, meu Deus do céu. Aí, galera, deu a grana. Só que a gente tá lascado também. Isso aqui vai ter que ser, tipo... É, compramos. Sobrou 91. Tô pobre. Isso aqui vai ter que ser a nossa carta na manga. Porque se não for, eu tô ferrado, hein? Tá. Super Saiyajin. E o fim de semana é o que tá salvando, né? Super Saiyajin 2. Isso vai... Ih, ferrou, hein, pessoal? Sério mesmo que agora eu não posso usar aquilo lá? Cara, e se eu tirar o Super Saiyajin 1? Não vai dar pra usar o 2, né? É meio... Eu acho que não dá, né? Tá. Beleza. Vou colocar o Super Saiyajin 1. Uma explosiva. Esses aqui eu nunca utilizei, galera. Circule atrás do inimigo. Tá. Vamos colocar esse movimento psíquico. É um teste, né, galera? Vamos testar isso daqui. E vamos testar da pior maneira possível, né? Porque agora a gente vai enfrentar o Deus da Destruição novamente, juntamente com o seu parceiro Whis, né, galera? Então, a parada vai ser tensa. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu já tô aqui no nível 38. Eu acho que vai dar boa, hein? Tomara que dê. Caso não dê, eu vou ter que dar umas treinadas em off, né? Upar um pouquinho mais o nosso personagem. E quem sabe até aprender algumas habilidades ali com o Gohan. E a gente consegue. Super Saiyajin 2, quem diria. Bacana. Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Vamos lá. Façam suas apostas aí, né? Quem acredita que eu vou ganhar e quem não, de primeira, né? É um desafio cabuloso. Vamos lá. Whis e Bills estão aqui. E é isso aí. Eu aceito o seu teste. Eu não achei que precisaria lutar. Bem, eu não tenho escolha. Vamos começar? Sim. Então, deixe-me chamar o Bills. É, mano. Pega o pudim. Aff. Então, você está pronto? Oh, você está? Pronto, então. É só eu? Sim. Vamos lá. Não, Tranks também vai, eu acho. Tomara que vá, né? Sozinho vai ser bem complicado. Uma hora de teste. Tá, eu não posso morrer. Bills e Whis. Ei. Tá, nós. Quer dizer, o Tranks? Eita. Caramba. Como assim, velho? Tá, porra. Tem que fugir. Eu não posso perder isso. Mesmo se o meu oponente não for a instrução. E o quanto é alto a situação? Eu ainda não posso. Nós não podemos derrubar. Você vai fazer com todo mundo. Isso é o que você me ensinou. Nossa, galera. Eu vou morrer já. O que é isso, mano? Galera, eu posso ir direto com o Super Saiyan 2, então. Eu acho que eu não preciso daquilo lá, né? Não preciso tirar, mas eu não sei se é vantagem. Tá. Vamos, velho. Pô, mas se ficar com o Super Saiyan 2 pra fazer essa palhaçada que eu tô fazendo, também não dá, né? Olha lá, velho. Já perdi o Super Saiyan. Não, ainda não. Ah, perdi. Brincada, né? Nossa, eu vacilei demais nessa luta. O que é isso? Se bem que eu acertei ele ali. Não sei aonde. Eu estou de sacanagem, mano. Boa. Nossa, boa. Tipo, dois soquinhos neles, né? A treta é com o Bios, então? Caraca, velho. Eu não consigo atacar, galera. Tá bem complicado mesmo. Ó. Ui. Agora ferrou. Se o cara me acertar aqui dali, já era. Pior que acertou ainda. Vou perder o Super Saiyan 2 de novo. Pra variar. Ó o meu Ki. Ó o meu Ki. Ó o meu Stamina. Nem sei se... Não compensa ficar usando isso aqui. O cara ferrou o Trens morreu. Cadê o coitado, mano? Ah, vamos enfrentar, galera. O que é isso? Toma, Bios. Morri. Galera, vou tentar mais uma vez. Eu vacilei demais aqui. Eu sei. Pelo menos eu ganho um pouco de Zeny aí. E depois eu posso comprar mais as cápsulas lá. Eu não sei se foi uma boa ideia colocar o Super Saiyan 2. Sei lá, né? Porque eu tava muito acostumado com aquele estilo de luta. Em que eu me transformava em Super Saiyan 2. E ficava só usando o especial. Mas confesso também que é um pouco chato, né? Eu vou tentar adquirir aqui um novo estilo de luta. Nossa, tentei direto pra batalha e não deu. O Whisky vai vir pra cima de mim. Ok. Aqui vamos. Eu não posso perder essa. Ah, os dois pra cima não dá. Olha isso. Vamos, vamos. Vai pra cima. Boa. O que que é isso, mano? Tá de brinques comigo, né? O Trunks tá inteiro esse malandro. Pior que os dois tão vindo pra cima de mim. E os dois tem a vida completa, mano. Caraca. E ferrou, hein, galera? Que isso? As coisas do além aqui, mano. Ferrou. Calma. Já era. É, galera. Vou dar uma treinada. Vamos ver o que que rola, beleza? É complicado aqui, hein? Bom, pessoal. Mas é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like no favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. E fui!